Só para mostrar para vocês aqui em Itapuá, como que fica as ruas logo após uma chuva. Por falta de infraestrutura, que é uma obrigação da prefeitura, veja bem. A rua até tem um pedrisco, mas por falta de escoação, de escoar a água da chuva, fica empossada, fica quase intransitável todas as ruas aqui da cidade de Itapuá e Santa Catarina. Uma coisa que a administração não tem a menor preocupação com essa inundação. Recentemente, essa semana, teve uma chuva forte e inundou várias casas aqui em Itapuá. E, claro, ninguém se responsabiliza por nada. Estou mostrando a rua, uma vez que aqui também tem essa situação. A água em posse, que fica a rua inteira. Já faz mais de seis horas que parou de chover. Mas a água continua, toda ela é empossada aqui. Ali na frente é o asfalto, que é uma rua importante. Mas as transversais, todas elas inundadas dessa forma. Volto aqui. Não se esqueça de curtir, de compartilhar meus vídeos. Porque o objetivo do meu canal é esse. Mostrar o descaso da administração com a cidade. Tá bom? Um abraço e até o próximo.